A história de Angola tem no seu registro hipopéias atos heroicos e altruístas dos seus filhos que, desde Nzinga Ankuvo, Gola Quilamba Kiasamba, Nzinga Mband, Ekuikui, Katiavala e Mandume Andamofaio, entre outros, protagonizaram uma serma resistência à subjugação dos seus povos e à penetração de forças coloniais nos seus territórios. A estes filhos juntam-se outros heróis precursores da luta que conduziu à independência de Angola. Desta pleiade, desponta a figura de António Agostinho Neto, o Quilamba, que, a 11 de novembro de 1975, proclamou a independência. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo à independência de Angola. Caro internauta, bem-vindo a Angop. Estamos no município de Colibengo, propriamente na antiga aldeia de Caxicane, local onde nasceu o primeiro presidente da República de Angola, António Agostinho Neto. Para outros subsídios, venha connosco. Na circunscrição de Colibengo, na antiga aldeia de Caxicane, nascia, a 17 de setembro de 1922, António Agostinho Neto, filho de Agostinho Pedro Neto, catequista da Missão Metodista e de Maria da Silva Neto, professora. Frequentou o ensino primário numa escola a poucos metros da residência onde vivia com os seus pais. Em Caxicane, procuramos saber mais sobre a trajetória de Neto junto à população nativa. Encontramos o mais velho Silva que, apesar da diferença de idade, narra um pouco da vivência de Neto na antiga aldeia. Não é da minha idade. Ela é de 22. Eu sou de 34. E depois que, depois deles usarem, nos levam na idade. Até estou na escola, já com outro professor. Sou a Meda, que é padre Roberto, também foi o professor. Foi o pastor e o professor. A voz é diferente, até a posição. É diferente. Porque quando eles estavam com os outros, há momentos, não estavam a conversar com os outros. Nem eu parei à vida, procurava. Tinha uma palmeira, aquelas palmeiras que passaram. Eram pequenas. Pronto. E a palmeira, que eles tinham limpar, não estavam a conversar com os outros. O amor pelo povo norteava sempre as ações de Agostinho Neto, que várias vezes regressava à aldeia, como médico, para consultar os habitantes. Ele nasceu aqui, estudou aqui, e vi a ver os colegas que ficaram aqui, se procurava com os outros que estão lá e não andam. E ver aqui, se está doente, aqui não sei o quê. O que está grave, tinha que levar lá no posto médio e não andam. Em 1937, iniciou os seus estudos secundários no Liceu Salvador Correia, hoje, Muto e Aquevela, onde concluiu o curso complementar em 1944. Jovem de timbre de voz diferenciado, aproveitava o tempo para pensar em soluções globais de problemas transversais de Angola e de África. Com a conclusão dos seus estudos secundários, foi contratado pelos serviços administrativos da África Ocidental Portuguesa para servir como funcionário dos serviços de saúde. Em meio à vicissitudes da época, Agostinho Neto priorizou a formação e rumou, em 1947, para Portugal, onde frequentou a Faculdade de Medicina. Em Portugal, Agostinho Neto tornou-se num dos fundadores da Casa dos Estudantes do Império. Criou a revista Movimento em colaboração com Lúcio Lara e Orlando de Albuquerque e o grupo Vamos Descobrir Angola, que deu origem ao movimento dos jovens intelectuais de Angola. Em parceria com Amílcar Cabral, Mário de Andrade, Marcelino dos Santos e Francisco José Tenreiro, fundou clandestinamente o Centro de Estudos Africanos, instituição que deveria ser fechada pela PIDE em 1951. Foi eleito representante da Juventude das Colônias Portuguesas junto ao Movimento de Unidade Democrática Juvenil, grupo fortemente ligado ao Partido Comunista Português. Na capital portuguesa, Agostinho Neto foi preso em 1948, em 1951 e em 1955 por envolvimento em atividades políticas que visavam, entre outras, a independência de Angola. Formou-se em Medicina pela Universidade de Lisboa em 27 de outubro de 1958. No mesmo ano, casou-se com a escritora, poetisa e jornalista portuguesa Maria Eugénia Neto, que conheceu num círculo de escritórios em Lisboa em 1948. Em 1959, integrau-se ao então Movimento Anticolonial. Em 22 de dezembro de 1959, juntamente com a família, rumou para Luanda, onde abriu um consultório médico, passando a organizar as atividades políticas do MPLA. Nesse mesmo ano, assumiu a liderança do movimento. A 8 de junho de 1960, foi preso em Luanda e encaminhado para as cadeias do Algarve, em Portugal, do arquipélago de Cabo Verde, de Ponta do Sol, Ilha de Santo Antão, e para o campo de Tarrafal, onde permaneceu até outubro de 1962. Na prisão, escreveu alguns dos seus principais poemas. Num breve interregno de liberdade, Agostinho Neto foi novamente preso e encaminhado às prisões do Aljube, em Lisboa. A forte repercussão internacional da sua prisão levou vários periódicos e intelectuais a fazer uma campanha contra Portugal, denunciando a guerra colonial iniciada a 4 de fevereiro de 1961. Agostinho Neto é libertado da prisão em março de 1963. Permaneceu em Lisboa até junho de 1963, à altura em que fugiu de Portugal com a sua família, para Kinshasa, onde o MPLA tinha sua sede no exílio, assumindo as funções de presidente efetivo do MPLA durante a Conferência Nacional do Movimento. No mesmo ano, rumou com a sede do MPLA para Brazaville, em consequência da sua expulsão do Zaire. Passa a coordenar totalmente o núcleo militar do movimento, abrindo as frentes de Cabinda e do leste de Angola. Agostinho Neto dirigiu uma reunião para sensibilizar todos estes grupos num aeroporto onde ficámos três dias a dormirmos num hangar que os congoleses deram à espera dos aviões que vinham da União Soviética. Quando chegaram os aviões, estávamos prontos para partir. E não é que coincidentemente esta viagem acontece na altura que hoje ainda estava a tombar em combate. Abril de 1968. É verdade. E ele reuniu conosco, explicou os objetivos da transferência, de sairmos para a primeira região, sairmos da segunda região e irmos reforçar a guerra de libertação na terceira região para depois também da terceira região abrirmos outras frentes que era a quarta e quinta regiões. Ele estava a direcionar tudo isso pessoalmente. As reuniões eram feitas por ele. Foi ali que eu o conheci. 68 na altura para além de eu o conhecer quando cheguei em 67 tinha 19 anos esta reunião quando ocorreu eu tinha feito já estava com 20 anos de idade. Em 25 de abril de 1974 acontece a revolução dos escravos em Portugal e em outubro do mesmo ano o MPLA assina o cessar fogo da guerra de independência de Angola com um novo regime português que reconhece o direito das colônias à independência. Não exija as glórias que sou eu o soldado desconhecido da humanidade. As honras cabem aos generais. A minha glória é tudo o que padeço e que sofri os meus sorrisos tudo o que chorei nem sorrisos nem glórias apenas um rosto duro de quem constrói a estrada porque há de caminhar pedra após pedra. Em 1975 Agostinho Neto é recebido em Luanda nos preparativos para o Acordo do Alvor em Portugal onde é acordado estabelecer um governo de transição. A 11 de novembro de 1975 proclama a independência de Angola. Devemos aqui recordar que foi Agostinho Neto que proclamou para a Antáfrica e o mundo a independência de Angola e foi a partir daí que Angola se inscreveu no concerto das nações e se converteu em sujeito do direito internacional público. Portanto é uma conquista que nós devemos preservar na nossa cultura diária em cada dia porque a independência custou o sangue e o suor de filhas e filhos desta pátria depois da independência obviamente tivemos outros momentos que estamos a viver hoje que é o momento da paz que só é possível não estarmos hoje aqui porque estamos a viver este momento de paz e penso que Agostinho Neto deve inspirar todos os angolanos a caminharem agora na senda do desenvolvimento para transformarmos Angola num país cada vez mais próspero mais democrático mais humano e mais desenvolvido. Constitui deste modo preocupação fundamental do novo Estado libertar totalmente o nosso país e todo o nosso povo da opressão estrangeira. Com a independência Agostinho Neto é proclamado primeiro presidente de Angola comandante em chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola reitor da Universidade de Angola atual Universidade Agostinho Neto e presidente da União dos Escritores Angolanos. O estadista faleceu a 10 de setembro de 1979 num hospital em Moscovo capital da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vítima de doença. Na literatura destaca-se a sua poesia condensada em duas obras A Sagrada Esperança e Renúncia Impossível. Hoje é recordado pelas gerações que reconhecem o valor das suas obras. Como sinal de tributo anualmente os angolanos celebram o Dia do Herói Nacional seu nome foi atribuído à Universidade Pública. O rosto consta da moeda em circulação no país e erguidos distintos monumentos para a preservação dos espólios de Agostinho Neto. No museu nós temos camisola que pertenceu ao doutor António Agostinho Neto nós temos os cartões de Agostinho Neto nós temos textos que falam da proclamação da independência nacional temos retratos fotográficos que falam da trajetória de Agostinho Neto então todos esses munícipes vêm que concretamente passa para saber acerca da figura do doutor António Agostinho Neto. Para muitos da atual geração Agostinho Neto foi o primeiro presidente da República de Angalo mas para os mais antigos outras valências foram notáveis naquele que foi a grande figura dos angolanos no século XX. Nós tendo em conta a nossa dilatada a preocupação com a juventude com as crianças adolescentes e jovens nós criamos o projeto Sábados Mocecos que é um projeto que se realiza essencialmente nas escolas periféricas das várias províncias do país e que nos levou a oito províncias já onde trabalhamos até o momento com cerca de 30 mil alunos diretamente e cerca de 90 a 100 mil indiretamente este projeto nós estamos aí com 65 edições do mesmo projeto e esse projeto visa levar ao conhecimento do público-alvo aspectos importantes sobre a vida e a obra de Agostinho Neto portanto nós identificamos um palestrante Y ou um palestrante X levamos para esta escola e ele coloca as questões em forma de palestra para que os alunos possam então absorver mais conhecimento sobre aquilo que foi a vida e a obra de Agostinho Neto Com tinta nos dedos domínio da língua e fluidez na comunicação Agostinho Neto é dos autores africanos mais estudados no mundo com destaque para Itália Portugal Brasil e Estados Unidos da América o herói sempre valorizou o trabalho para a construção de uma Angola justa Homem de cultura estadista e humanista este foi António Agostinho Neto e assim terminamos o nosso especial dedicado ao herói primeiro presidente da República de Angola caminho do mato caminho da gente gente cansada ou caminho do mato soba grande caminho do soba caminho do mato caminho do lemba lemba famosa ou caminho do mato caminho do amor do amor de lemba ou caminho do mato caminho das flores flores do amor que o acrílico que está o e o o o o Obrigado.